Olá, 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 meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal da Billionary Beats, eu sou o apresentador do canal mais querido para todos vocês. Aqui trouxemos sempre boa música, por isso que é a Billionary Beats. E estamos aqui para trazer a música de Tom Jobim, Garota de Ipanema. Esta música, muitos de vocês pediram, olha, também apresenta aqui umas músicas brasileiras que Angola tocou bastante. E não só em Angola, como também no mundo. Esta aqui praticamente não é uma reação, é uma reação mais da maneira conforme eles vão cantar ao vivo. Porque eu conheço a música Garota de Ipanema, do Tom Jobim. Para mim também é uma das músicas muito boas que o Brasil já criou. E é um ícone do Brasil, essa música é praticamente toda pessoa que gosta de música, né? Dos anos 80, 90, 2000, quer dizer, os mais velhos conhecem essa música. Não sei se ele é desse ano, estou a falar dos anos 80, não sei quantos anos tem essa música. Mas estamos a ver aqui essa música, aqui é de 2008. Não sei se é, ou pode ser mais antiga, mas aqui no canal do Tigre de Fogo, está em 2008 lançado. Vamos curtir a música, o videoclip. Não, não é o videoclip, o concerto, né? Vamos curtir. Então, estão preparados? Meus amigos, então já dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as notificações. Assim o YouTube vai ver que esta música foi benéfica para você, que você gostou do vídeo e por aí, meu amigo. Então, vamos lá bater aí 5 mil likes nesta música. Se tocar mais 5 mil likes, então você vai em pé da tua música, do Tom Jobim, qualquer música que você quer ouvir, do Vinícius de Moraes. E nós vamos fazer a reação, ok, meu amigo? Fica assim combinado? Bora! Vamos embora! Uau! Seu Tom Jobim, eu até não conheço bem a cara... Uau! Moça do Corpo Dourado, do Sol de Ipanema Seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que tudo é tão triste Ai, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que passe de passar sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Uh! Música linda! Uau! 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 Aqui já não está o estilo Bossa Nova Mas já está o estilo mais Jazz Mais, já, tá a sentir aí o batimento Não tá nem a Bossa Nova Fizeram aqui Parece que aqui Não sei onde é que eles aqui foram atuar Se você sabe aqui onde é que eles atuaram Escreva aí nos comentários Uma grande música Parece Jazz Rock and Roll R&B Blues Sim Ela tinha 18 anos A ragazza de Ipanema Tanto bela Tanto Que carina Te te recorda a ele Então Quando passava Por 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 A Eu também gostaria de conhecer a garota de Ipanema Todo mundo falava bem dela aquela que passava lá não se senhora já é bela por causa do amor o uau essa música eu curti amei 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 eu curti desta música por estar muito parabéns António Carlos Jobim e Vinícius de Moraes uma bela arte isto aqui um património cultural do Brasil não tem como é uma música que vai ficar para as futuras gerações que vão sempre curtir o garota de Ipanema e por isso eu a letra desta música todo mundo já sabe que é uma das letras uma das músicas com uma letra que todo mundo em todas outras partes do mundo conhecem a garota de Ipanema por isso não tem sombra de dúvidas que 10 pontos e a maneira conforme eles cantaram aqui já tá numa nova roupagem né não é uma bolsa nova que eu ouvi mas não deixa de estar bom tá muito boa nessa versão tipo blues tá muito da hora por isso eu também curti por isso eu dou 10 pontos e mais o que é a performance aí a atuação dos artistas não somos os próprios vocalista mas também os instrumentistas também curti bastante por isso eu vou dar 10 pontos então meu amigo você curtiste da desta música do garota de Ipanema e a a minha reação e pontuação desta música então já sabe se inscreva no nosso canal é isso que eu peço meus amigos não 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 deixa para depois se inscreva ativa já o sino agora e e compartilha para que este vídeo chega a mais pessoas ok se esse vídeo bater 5 mil likes só o vídeo bater 5 mil likes vamos trazer mais vamos trazer mais uma música do Vinícius de Mouragem do Tom Jobim que vocês pediram ok fica assim combinado dá o seu like se inscreva no canal e amanhã estaremos aqui a mesma hora por isso meu amigo já sabe força aí tamo junto